E aí galera, beleza? Hoje eu tô aqui pra fazer uma videogameplay do Call of Duty Black Ops Modo Zombies, no mapa aqui no Dirtotten Eu tô num grupo de 4 pessoas, eu, Overdose, Kazan e Igor Pra gente chegar no nível máximo que a gente conseguir e fazer um vídeo legal pra vocês aí, beleza? Então vamos lá E bora seguir A gente tá conversando no Skype, pra deixar bem claro, a gente não usa o chat do jogo, que é uma porcaria Então eu recomendo vocês, se vocês estiverem jogando entre amigos, assim, vocês colocarem Skype ou TeamSpeak, alguma coisa assim Porque o jogo é muito ruim, vocês ficam apertando o botão pra falar Enquanto eu não carrega, eu vou dando algumas informações aqui básicas O jogo gira em torno, mais ou menos, dos pontos Esses pontos você ganha por atirar em zumbi Atirar em zumbi, reconstruir as barreiras e matar os zumbis Esses pontos você usa pra trocar eles, você troca esses pontos por armas Que tão nas paredes ou dentro de uma caixa, que é uma caixa randomizada de armas Ou você também pode usar eles pra abrir as portas que tem no jogo São várias portas e elas te levam cada uma pra um ambiente diferente que você pode passar por eles No jogo você precisa abrir as portas, porque as portas te levam pras armas E se você não abrir elas, você nunca tem, beleza? As técnicas que a gente vai usar aqui, eu recomendo elas pra qualquer quantidade de pessoas Menos pessoas que estão jogando sozinhas Mas de duas e três funciona bem essa técnica, beleza? Então vamos lá Eu fico aqui nessa janela aqui, ó Aí vamos dividir um cada janela Qual que eu sou? Que carinha eu sou? Você é o mais cheiroso Eu sou o querendo que tá com o preto? Vaza aí Eu sou um traficante? Fique embaixo da escada, Igor Valeu Qual que é o traficante? O traficante é o Bruno E quem que eu sou? Você? Você é o da espada Eu sou o nazista? Não, acho que o nazista... Eu sou o nazista ou eu sou o soldado americano? Você é o maluco que tipo não tem roupa pessoa Não tem roupa? O Igor acho que é o mais foda, deixa eu ver o Igor. É, o Igor acho que é o mais foda. É, o Igor é o mais foda. É, o Igor é o japonês. Não, o Igor não é o japonês. Não, o Igor não é o japonês. Deixa eu ver. Eu sou japonês. Você é o japonês, o Igor é o carinha nazista, né? Você é o japonês que tem uma espada. Deixa eu ver. É, o Igor é o coronel japonês. É, nazista japonês. Em vez do maluco... É, tem um americano, tem um americano, um japonês, um nazista e outro que é traficante de maconha. É, ali, ó. Overdose. Ó o cara aqui, velho. O cara tá com umas bag atrás ali, né? Então, a técnica que a gente usa nesse modo de jogo é, assim, nos primeiros rounds até os cinco, mais ou menos. Três, quatro, cinco. É o seguinte, a gente dá tiro no zumbi, uns três tiros nele. Três ou quatro. Três, quatro, ele chega perto e você mata ele na faca. Por quê? Porque assim você consegue tirar dez pontos por tiro e 130 no kill dele na faca. Aí, assim, você ganha pontinho pra... É. E também comprar o suco. Esses decks são... A gente chama eles de suco, mas na realidade eles são power-ups. Esse aqui é o único que tem uma funcionalidade diferente no modo single player e no modo multiplayer. No modo multiplayer, esse quick revive, ele serve pra, por exemplo, eu tô aqui e tal, o ricasão foi derrubado pelos zumbis. Eu vou... Eu revivo ele mais rápido se eu tiver com esse suquinho. Já no modo single player, esse suquinho serve pra te reviver sozinho. Por exemplo, zumbi te derrubou. Já que você não tem ninguém pra te reviver, ele te revive. Mas isso... Você só pode comprar ele três vezes. É, mas... É, você pode comprar ele só três vezes. Mas o... Isso é relevante aqui no modo que a gente tá jogando. Eu acabei de ficar sem bala, então quando acabar esse sound aqui a gente já vaza, beleza? O que eu recomendo pra vocês... É não comprar nenhuma dessas duas armas que vocês têm disponibilizadas aqui nesse cenário, na primeira parte. Por quê? Essas armas são uma bosta. Fim do bem curto e grosso. Acho que... Você sempre tem aquela... Existe no jogo uma caixa. Que chama Mystery Box. Bora vazar, vai. Essa Mystery Box... Vamos por cima, Igor. Aqui. É, então o Bruno abre a segunda. Essa Mystery Box, ela custa 900 pontos por... É, 900 pontos por abertura. E ela pode te dar qualquer arma randomizada do jogo. Qualquer arma. Não, não é qualquer arma. Ele não dá as armas que tem na parede. É, as armas estão na parede já que já são fáceis de pegar. Mas o... O Ricardo, você fica aí nessa janelinha aí? Eu vou aqui. Daqui a pouco eu vou pegar a instant kill. Doze gemas, pois... Doze gemas, pois... Bom, do que eu tô falando? Ah, então, da Mystery Box. Ela pode ir em qualquer arma que não seja na parede, custa 900 pontos e blá blá blá. Ela pode ter em qualquer lugar do mapa, randomizado. No caso aqui, se tiver no teatro é uma bosta. Ahn... Falando de outra máquina de power-up. Essa aqui é a Speed Cola. A Speed Cola... Doze, troca aí comigo. A Speed Cola, ela te deixa você recarregar a arma bem mais rápido do que carrega. É como se fosse um Slate of a Hand. No modo multiplayer. Tá? Ela carrega bem mais rápido. Então, ela é boa. Todos os power-ups tem suas funções, né? Por exemplo, o Quick Revive eu recomendo acima do nível 15. Esse aqui eu recomendo acima do nível 10. Mas o que eu recomendo mais de todos é o... Obviamente é o... Como fala? O Jugger-Nog. Que é o que te deixa você levar 4 ou 5 hits antes de você cair. Porque o padrão é levar... O Jugger-Nog e esse daí de carregação. Não, o melhor... O segundo melhor é o de atiro rápido. Não, eu acho que não. É melhor pra... É melhor pra... Eu não preciso. Oh... O que eu atiro rápido é só pra não perder bala, meu. É, velho. Ah, é, velho. Você cata a HK. É, então. Você cata a HK. Ô, velho. Bugou a impressão minha. Tem zumbi aí em cima? Não. Aqui em cima não. Tem, tem. Deve ter. Velho, porque aqui não tem nada. Eles estão perdidos por aí, cara. Olha ele aqui, ó. Ah, vaza? Chegou todo mundo, velho. É claro. Você não mata o zumbi. Não faz seu trabalho, seu inútil. Não mata o zumbi. Não aparece, ele não mata. Vai atrás, né, porra? É, vou atrás. É, você tá vendo como tá vendo zumbi. Eu tenho mó medo de morrer. É, tipo, mó medão. É muito, velho. Eu não quero perder só isso. Bom, que seja. Cada um tem a coisa que prefere. Então, assim, acho que é comum essa opinião que o Jugernog é o melhor. Porque o Jugernog, ele te deixa levar mais hit. Enquanto mais hit. Isso sim, é só o melhor. A partir de agora, os zumbis começam a ficar mais chatinhos. Eles começam a correr e tal. Ah, então, no começo do jogo eu recomendo que vocês não peguem nuke. Porque nuke você ganha 400 pontos e em compensação você perde. Ah, sim, você ganha nas balas, né. Mas, sei lá, não sei se vale a pena. Ih, eu acho que eu peguei nuke sem que... Ah, não. Ah, você acha? Não, foi overdose. Eu vou, isso é muito bom. Outro nuke. Pega não. Se você quiser pegar, pega. Pegar, isso é pra dar porra. Aí. Nossa, já dá pra eu turnar uma arma. Vamos lá pro UF, teatro. Caraca, eu tô entendendo porque o meu PID tá dentro. Nossa, 200. Né, velho. Tá aqui a cachorra. É daqui a Mystery Box. Ela pode... Agora é round de cachorro. Sempre em final de round de cachorro vem uma... Como fala? Uma Max Amo. Opa, dragonão de China Lake. Puta merda. Puta merda. Eu. Vai. Aê. A Python é uma das melhores armas do jogo. Eu não gostei das armas que eu ganho. O que que você ganhou? Ah, velho. Você se fodeu. Cata aí uma arma. Troca aí, Bruno. Troca aí. Porque, velho. Uma dragon nu. Carreguem as armas aí. Pera, 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 pera. Pera. Aí, vai. Pode pegar. Ô. Puta merda. Isso aqui significa que a caixa vai mudar de lugar, ó. Chega um urso. Tá, eu não vou ficar na janela porque eu preciso pegar pontos para que você faça dinheiro. A caixa vai. E some. Ahn. Eu posso ficar, velho. Tô com a Python. Sei lá. Pera aí, vocês vão ficar um urso. Ô, Ricardo. Qual que é a sua arma? Eu tenho duas duas. Duas duas. Ah, então. Fica lá. Fica na janela de traseira lá. Do lado da Clay. Eu vou... Eu vou aqui, o Bruno. Vai, por conta de eu te dou cover. Eu fico, eu só não te comentou. Qual é a coisa que vocês chamam? Em qualquer lugar, velho. Eu tô sobrando aqui. Ó, vou dar uma dica pra vocês, galera. Aqui é onde vocês ligam a energia. Só que não... Oi. Oi. Vai lá. Vai lá. Pronto, tá de boa. Deus. Ahn. Então. Eu recomendo vocês a não ligarem a energia até o round que vocês já estejam com as armas que vocês querem mesmo. Porque as armas fixas. O motivo disso é porque... É assim. Vem alguém comigo... Ô, Bruno. Vem comigo aqui. Vai. Vamos procurar a caixa pra trás. Aproveitar o insta-kill. Tá, vai, bora. Mas eu não vou abrir a porta. Não, não precisa. A gente vai voltar. Eu quero ver se você acha a caixa. Ó, galera. Eu recomendo que vocês nunca façam o que a gente vai fazer agora que é voltar pra procurar a caixa. É só esperar. É só esperar que eu tô segurando a um. Ah, você tá segurando? Beleza. Pronto, pode deixar ele sair. Não, é. Deixa. Acho que ele não tá aqui, não. Vamos abrir lá embaixo, vai. É, não tá aqui. Ó. Vou dar outra dica pra vocês. Além de não ligar a energia... Tá aí? Não sei, eu vou abrir aqui. Não tá aqui embaixo. Deve tá lá. Ou deve tá no anfiteatro, ou deve tá atrás aqui. Não abram essa porta aqui por nenhum custo, galera. Nunca. Nunca abram essa porta. Motivo. Lá pelo round 15, 20... O que eu recomendo a vocês, por exemplo... Vocês vão tá com light machine guns. Qualquer light machine gun que você pegar é uma ótima escolha pra você ficar. Ricardo, abre essa porta aqui atrás. É, qualquer light machine gun que vocês pegarem é ótima. Porque, assim, ela vai te ajudar muito nesse ambiente. Aí, um, por exemplo, olha essa janela. Outro, olha aquela janela. E dois ficam aqui, atirando. Ele tá ganhando ponto, velho. Foda-se. Dois ficam olhando aqui a porta do meio. E vocês ficam, porque aí vocês não tem como perder zumbi atrás, entendeu? Então, aquele é o ambiente em que, geralmente, a gente se estabelece depois que já tem as armas fixas. Então, além de não ligar a energia, nunca abrir aquela porta branca ali atrás. Porque... Porque fode. Sempre no final de round. Enquanto vocês ainda não se desapelecerem ou quiserem alguma coisa, fizerem de algum suco. Deixa um... O que? Dá pra ver onde a caixa tá olhando pro céu. Ah, é? É sério, ó. Dá pra ver o brilho de onde ela tá. Sério? Pô, ela tá... Eu acho que ela tá lá no lugar onde liga a luz. No teatro. Como assim, se alguém abra essa porta aqui? Tô indo aí. Mas ele tá louco, velho. Como assim? Bom, deixa eu continuar aqui. A caixa tá aqui, a caixa tá aqui fora. Aí, ó. Ah, não. Não sei. Pô, na moral, alguém segura o bicho aqui pra mim? Só vou pra ele, não é real. Vai, eu vou. Tá, vou tentar deixar ele. Nossa, ele pegou o Ray Gun. Ah, Ray Gun, nem queria. Segura aí, vai. Onde é que tá? Bom, vou ganhar uns pontinhos aqui. Então. Se ainda vocês irem comprar alguma coisa, segura o zumbi. Ele não vai a lugar nenhum. Vocês fazem tudo que vocês precisam fazer. E é de boa. É relaxado fazer isso. Então, recomendo que vocês façam isso, tá? Deixa eu ganhar uns pontinhos aí, Rob. E aí dá pra eu abrir o bicho, né? Tá. Outra coisa importante pra falar pra vocês. Os power-ups, vocês só podem comprar... Os power-ups só podem comprar se vocês tiverem... Com a... Energia ligada. Esse aqui é onde dá tiro rápido. Ele chama Double Tap. E é isso. Tá? Vocês só podem comprar os power-ups quando vocês ligarem a energia. Só que quando você se liga a energia, vem os bichos que eles te... Os bichos que vem quando se liga a energia são aqueles rastejantes. Eles são os bichos de quatro, assim, e são do capeta. Porque eles... Que coisa... Ah, essa arma é horrível. Já, velho. Precisa do suquinho lá. Bom. É, pode ser. Vai, vamos ganhar um pouco de ponto lá, vai. É, então. Calma, deixa eu abrir o bolt, não. É, não. Deixa o overdose ir pra cá tomar uma arma boa. Você tá com que arma boa? Nenhum. Não você. O... O Kala. Eu tô com a... Tô com a Python e tô com a Aug. É, você tá com a Python. Ele que tá com a Regan. Eu tô com a HK. E o overdose precisa de uma também. É, então. Ah... Eu tô com a China Lake. É, tipo, boa pra cafete. Ah, eu fiz. Zé, eu tô com a Dragon Ball. As armas que... São duas armas muito boas. É... Os bichos que vem são aqueles que drop... É, o ursinho é muito bom, velho. Deixa eu ver se eu acho pra você, então. Fica aqui. Ô, Ricardo, você vê, então. Eu vou voltando pra ver se eu acho a caixa pra você. Eu? É, não. É, só vê se a caixa vai aparecer aí no teatro. Não. Achei a caixa. Onde já tá? Tá uma também. Ah, beleza. Ô, então. É, o filho... Ah, eu liguei a fita, não tô feito. Beleza. Posso matar ele? Não. Mata não, deixa... Só solta. Não, não mata ele não. Solta ele. Não mata ele ainda, Bruno. Eu não vou matar. Vamos lá, vamos lá. Se liga, vamos pra aquela salinha aí embaixo da... É, bora. É, embaixo da escada. É, embaixo da escada. Vai, bora. Espera ele chegar lá. Espera ele chegar lá. É, bora. Eu acho que tá meio cedo, hein. Não, velho. Tá cedo, só que, velho. A gente não tem lugar melhor pra ficar, entendeu? Não tem... É, mano, não. Não tem porque é ligar energia ainda. Se a gente ligar energia, você começa a ver aqueles bichos chatos da porra. Ó, se vocês quiserem, eu cuido da porta do meio que eu tô com a HP. É, quem tem... Algum de vocês ainda tem um Light Machine Gun ou a minha AUG é mais próxima de uma Light Machine Gun? Eu tenho. Não, eu sei isso. Eu peguei a AUG, eu peguei a AUG e a F... Nossa, eu tomei uma coisa, Bruno. HK e com a 12. Ah, então... Então deixa aqui eu e o Ricardo ficamos no meio, aí eu e o Bruno revezamos a janela. Você tem alguma coisa, Igor, pra ficar aqui no meio? Ele tem. Ah, Ray Gun, né? Nada, Ray Gun. Ah, então sei lá, velho. Vocês sigam onde vocês quiserem. Ah, eu quero ficar um pouquinho no meio. Eu também. Eu tô precisando da minha HK. Eu tô precisando de ponto. Ô, Ricardo, não, Ricardo, deixa o Bruno ficar no meio. Vai, ele tá com pouco ponto. Ah, não. Vem, Bruno. Calma, eu vou matar os zumbis. Não, vem aqui antes, né? Eu tô aqui uma bomba nele. Ó. Fudeu, fudeu, ele não ficou tonto, velho. Vem logo, Bruno. Vem, Totó. Quem que tem macaquinho? Eu. Não esquece que você tem macaquinho. Não, não mata ele, deixa eu matar. Você sabe que fudeu, fudeu, é macaquinho. Não, não vai dar. Vai, eu não vou segurar zumbi nenhum, eu só avisando. Você vai ficar bem na minha frente mesmo? Tá. Cara, essa é uma posição estratégica. Olha o tamanho da Python, velho. É o tamanho do meu braço, se eu olhar lá de lado, na mão de alguém. Não, vamos ficar atrás do balcão. É, enquanto eles vamos ficar atrás do... É o momento de relaxar. É o momento de relaxar aqui. Você não pode até mesmo matar o Dranxovic! É só eu, tipo, apertar o botão do mouse pra dar a bala da do... ...de alguém na mira. Bruno, volta, 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 Cleão. Não, eu acho que é uma bala só. Ah, não, ele carrega muito jovem, velho. É só dar, mas tem um ponto fraco, velho. Ah, eu não carrega desabraço. Bora recuvar. Eu tenho que tentar a bala assim. Por isso que tem que comprar um negócio. Ah, não pega a matéria, não. É que a gente estava recuando, entendeu? Ah. Ah, é, sim. O Roca está começando a lançar uma skill. Exatamente isso mesmo. Velho, usa a sua Python enquanto eu uso a minha AUG. E aí a gente vai inverter, entendeu? Atrás, Ricardo. Atrás? Matei. Avisar antes, né, velho? Vocês avisaram que o bicho já está me batendo. Ô, Bruno, onde é que vocês vão? Eu sei, eu só fui reconstruir a barreira. Ah, a gente tem que lhe energia. Não, não, ainda não. Não, não, não. Sei, relaxa, relaxa. Vai, Igor, fica aí no meio, então. Vai, fica você e o... Deixa os dois caras no meio agora, Bruno. Relaxa, pode ficar aí. Beleza. Ô, Cala. Cuida da janela. Eu vou cida da janela e deixo os dois aí no meio. Ai, cara.